Terminou hoje a Operação Amazônia. Durante duas semanas, 5 mil militares participaram de exercícios de guerra no norte no país. Mas o treinamento militar foi apenas uma parte da operação. Saúde e cidadania foram levados às comunidades ribeirinhas. Gente como o professor Paulo ou o pescador João, que aprovaram e muito a presença dos soldados e dos médicos na região. Além de ser um treinamento conjunto unindo marinha, exército e aeronáutica, a Operação Amazônia traz cidadania às populações ribeirinhas da região amazônica. Os jovens, por exemplo, podem se alistar no exército. As pessoas podem tirar a primeira carteira de identidade. E também é prestado um serviço médico odontológico para a população que vive às margens de grandes rios, como por exemplo o Rio Negro, Purus e Solimões. A expectativa é que a Operação Amazônia deste ano preste atendimento médico e odontológico a 3 mil ribeirinhos. Populações muito carentes, com grande deficiência, de grande dificuldade de acesso a médicos, a dentistas, sendo atendidas. Então eu acho que o conjunto desses fatores, o treinamento, o entrosamento e a atividade social tornam essa operação um grande excesso. É o que também defende este gestor da única escola pública de Paricatuba, comunidade ribeirinha localizada às margens do rio Purus, na região central do Amazonas, com uma população de 110 famílias. A gente sabe que a distância nos impede de termos a saúde que a gente queria ter e merece, né? E assim eles vindo até o nosso local, até a nossa comunidade, favorece, porque é pouco o que nós temos. Em Paricatuba, as pessoas recebem o primeiro tratamento dos profissionais de saúde das Forças Armadas em pé na fila de atendimento. O senhor não está apresentando nenhuma lesão de cárie, não. De repente pode ser alguma coisa relacionada, alguma sensibilidade, mas o senhor vai pedir para o senhor ir lá para o navio para eles fazerem mais essa obturação desse dente aqui, tá? Para nós é bom, porque nós estamos precisando aqui disso aí. Foi uma oportunidade boa para a gente. Crianças também são atendidas. O senhor vai te dar uma espetadinha, tá? Para botar o dentezinho para dormir, tá bom? O ministro da Defesa, Celso Amorim, visitou as comunidades atendidas e conversou com os profissionais de saúde. O segundo tenente, Aloysio de Siqueira Júnior, explicou como é o serviço para o ministro e afirmou que a iniciativa não tem preço. Quando você vê de longe a gente dentro do navio, às vezes chegando, o pessoal já olhando a gente chegando, já com um pontinho, um sorrisão já abrindo. E aí até mesmo um certo ar de tristeza quando a gente vai embora deles, mas é uma coisa que realmente não tem preço. Algo que é difícil até de explicar, de presenciar isso aí. E aí 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 E aí